Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler a Bíblia, os que puderem acompanhar aí, rapidamente. Vamos ler a Palavra de Deus. Na primeira carta de Pedro, desculpe, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Glória a Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. E o verso 1 também. Glória a Jesus. Diz o texto sagrado. Capítulo 1, verso 1, da segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem aí saibais e estejais confirmado na presente verdade. 13. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertá-vos com a demoestação. Versículo 14. Sabendo que brevemente eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Podem sentar os que estão aqui, aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo. que Deus continue abençoando a sua vida e que seu coração seja tocado pelo Espírito Santo para receber a boa palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus por estar aqui esta noite com os irmãos e agradecer ao pastor Rafael e a toda a equipe. E em nome dele quero cumprimentar todos os cantores e os pregadores que estão aqui. Deus abençoe as vossas vidas. Que vocês sejam sempre cabeça e não cauda. Que vocês estejam por cima e não por baixo. Que vocês emprestam muito e de ninguém tomem emprestado. Que Deus os abençoe em tudo. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E antes de eu ministrar, o pastor Rafael falou das camisas, eu vou falar dos livros. Logo após o culto, se você quiser olhar os nossos livros, nós temos três lançamentos aqui. O obreiro e a chamada ministerial, que é uma palavra muito boa para todos aqueles que almejam crescer no ministério. Certamente tem uma palavra aqui para o seu coração. Estudo devocional das sagradas escrituras. Depois você lê esse livro, você nunca mais vai olhar para a Raabe do jeito que você olhava na Bíblia. A história da Raabe é uma história muito rica de ensinamentos para a nossa vida. E verdade sob o arrebatamento da igreja. A igreja está aguardando a volta do Senhor Jesus. Não há nada mais importante no mundo para nós cristãos do que a volta do Senhor. De nada valeria a gente viver aqui 30, 40 anos como crente se não houvesse arrebatamento. A nossa fé e a nossa crença, o resumo dela é a volta do Senhor Jesus e a nossa eternidade com Ele. Mas eu quero falar sobre esse texto. Quando nós, nós só podemos falar de uma pessoa se a gente tiver conhecimento dessa pessoa. Ninguém pode falar de alguém sem conhecer a sua história, a sua biografia, aquilo que essa pessoa fez. E quando nós olharmos para a vida de Pedro... Irmão, melhora o som para não dar a microfonia, por favor. Então quando nós olhamos a história de Pedro, na verdade nós estamos nos espelhando nela. Pedro não era um crente perfeito, entendamos isso. Não era um crente perfeito. Aliás, não existe crente perfeito. Todo crente que chegar à perfeição, ou ele morre ou ele é arrebatado. Mas não tem crente perfeito na terra. Todos nós estamos num processo que Deus nos colocou. E a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, brilhando até nos tornar dia perfeito. A estatura do varão perfeito. Mas Pedro não era um crente perfeito. Ele tinha suas falhas, suas crises, suas dificuldades, seus problemas, como qualquer pessoa tem. E quem não tem problema? E crente é assim, desse jeito. Uma hora ele era super crente, daqui a pouco ele não era mais nem crente. E alguém diz, pastor, e como é que você vê isto? Eu vejo nós, crente. Ninguém vai para o céu porque é perfeito. Nós vamos para o céu por causa da graça de Deus que se manifestou. Entenda, você que está me ouvindo do outro lado. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Salvação é presente do Senhor. E Pedro era esse crente que tem suas dificuldades, suas crises, seus altos e baixos. Até porque a vida cristã não é o retão. A vida cristã sem seus altos e baixos, suas curvas e seus momentos difíceis. Uma irmã disse a mim lá em Paropebas, pastor, eu encontrei o pastor fulano de tal, o pastor da uma área. E parece que nem é crente. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque estava com um cara ruim. O pastor está com um cara ruim. O pastor tem que andar. Irmão, o seu pastor, era pastor dela. Ele é feito de carne e osso. Sim. Então vai orar por ele. O pastor pode ser pastor. Mas ele é ser humano como qualquer pessoa. Tem suas falhas. Suas fraquezas. Seus medos. E Pedro era esse crente que nós vamos falar aqui. E eu quero dividir rapidamente a vida de Pedro em três momentos distintos da sua vida. E a gente conhece Pedro não muito. Nós sabemos só do período que Jesus encontrou ele. Mas depois que Jesus encontrou ele, nós temos algumas informações. Eu gostaria que você que está me ouvindo, fizesse da vida de Pedro um espelho para que você se mirasse nela. A primeira fase da vida de Pedro eu chamo de euforia. É aquele momento que tudo dá certo, não é? Todas as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Nunca se engane, meu irmão, que está me ouvindo. Deus nem sempre vai dar o que a gente quer. Deus vai dar o que a gente precisa. A nossa vida nem sempre vai ser como a gente quer. Muita gente está me ouvindo. Não queria morar no lugar que você está. Mas você mora porque Deus quer que você more aí. Alguém congrega. Não queria congregar nessa igreja. Mas você congrega porque Deus quer você congregando aí. Então, esse momento é o momento de euforia. E começa mais ou menos no capítulo 4, versículo 18 e 19 de Mateus. Jesus passa, olha para ele e para o seu irmão André que estão lavando as redes e diz, venha após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Alguém pode dizer, pastor, mas é só um convite. Não, senhor, e você que me ouve, quem está convidando o Pedro não é o governador do Baranhão. Quem está convidando o Pedro não é o presidente da república. Não é o presidente do congresso nacional. Não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem está convidando o Pedro dizendo, venha para mim. É o rei dos reis. Senhor dos senhores. Deus, príncipe da vida. Há crentes que dizem, eu não sou nada, meu irmão. Você recebeu o melhor convite para vir a Cristo. Então, Pedro foi chamado pelo Senhor e recebeu. E veio. Mas não para aí. Pedro não é só chamado. Se olharmos o capítulo 6, versículo 12, 13 e 14 de Lucas. Jesus passa a noite orando no monte. E depois desce uma multidão de gente que está lá. E ele escolhe 12 deles e chama de apóstolo. O primeiro a ser chamado é Pedro. Que Deus até mudou o nome dele. Então, dê glória a Deus. Porque eu não sei quanto habitante tem esse estado. Mas entre eles, Deus chamou você para morar no céu e ser servo dele. Que privilégio é esse. Pedro é chamado. Mas não para aí. Porque no capítulo 10, versículo 1 e 2 do livro de Mateus. Além de ser chamado, de ser escolhido. Pedro recebe o que muita gente quer. E às vezes até mente que tem, não tem. Pedro recebeu poder e autoridade. A Bíblia diz que Deus lhe deu poder e autoridade. Para expulsar os espíritos imundos. E curar toda sorte de enfermidade. Alguém que está me ouvindo, diz. Não, pastor. Eu não recebi poder nenhum. Você está com o poder de Deus. Só não está usando ainda. Mas o poder está em nós. Deixa eu dizer, irmão, que está me ouvindo. O poder de Deus só se manifesta em mim. Quando eu estou em um aperto sem saída. É aí que o poder de Deus se manifesta. Eu não fiz agenda num domingo. Deitei numa rede. E disse, hoje eu vou ficar tranquilo. E por volta de meio dia para uma hora. Ligaram. Pastor, vem dar uma palestra para nós aqui. Eu falei, não, irmão. Hoje eu estou de folga. Vem, pastor. Falei, então, tá. O que é? É uma palestra para jovens. E nós fomos. E a palestra estava boa. Mesa redonda. Perguntas. Respostas. Debates. No meio daquela nossa conversa. Uma senhora entrou muito mal educada. Grosseira. Descabelada. Derrubando cadeira. Com meninos indo no colo. E foi até mim. Disse, o senhor é o pastor? Eu falei, sim, senhora. Ela disse, eu estou estressada. Hoje eu estou estressada, meu Deus do céu. Vem desestressar na igreja. Ela disse, eu saí agora mesmo do hospital municipal. Xinguei todo mundo. Eu falei, meu Deus. Vai xingar a minha agora. Que é que a senhora tem? Ela disse que iria cortar a perna do meu filho. E eu disse, seus carniceiros. Vocês não cortam, não. Arranquei tudo. Correram atrás de mim. Para onde a senhora vai com esse menino? O filho é meu. Eu faço o que eu quiser. Para onde a senhora vai, senhora? Eu vou procurar uma igreja de crente. E aonde vem uma igreja de crente? Os crente vão orar. E ele vai ser curado. E eu vou voltar aqui e esfregar na cara de vocês, seus carniceiros. E a igreja que ela encontrou foi a nossa que estava aberta. Duas horas da tarde. E eu falei, o que a senhora quer então? É para o senhor orar para o meu filho ser curado. Eu falei, pronto. Eu estava em casa descansando. Agora eu estou no aperto. Como é que eu vou curar esse menino se eu não sei curar ninguém? Mas o Jesus que nós servimos. Ele sabe curar as pessoas. E você que está me ouvindo. Ele sabe curar você, viu? E ele quer curar você. E ela estava com o menino embrulhado com uma toalha. Eu falei, o que é que esse menino tem? Aí ela desembrulhou, tirou a toalha. E veio grudar na toalha aqueles pedaços de carne podre da perna do menino. Uma ferida que ia daqui até lá embaixo. Eu gelei. Ela disse, é para o senhor curar, para o senhor orar para ele ficar curado. E aí, meu irmão, escute-me, escute-me. Eu falei, vou fazer igual esse espregador famoso que usa a fé do povo. Quem crê que Jesus vai curar? Só que antes de eu dizer isto, aqueles trinta jovens ficaram de pé. Eram trinta jovens, mulheres e homens. E umas meninas magrinhas começaram a sapatear. Falando em línguas estranhas. E uma delas veio, colocou a mão na minha cabeça e disse, profeta, não tenha medo. Pode orar. Porque Jesus já liberou a cura para ele. Pode orar, não tenha medo. E eu falei, meu Deus, vamos orar. E começamos a orar. E o Espírito Santo disse, eu não quero curar, sim. Então, o que o senhor vai fazer? Unge a tua mão de azeite. Coloca azeite aqui, irmão, colocou. E agora, senhor, agora enfia a tua mão dentro dessa ferida. E eu vou mostrar para ti quem eu sou. E o que eu ainda... Deixa eu dizer algo. Você ainda acredita no sobrenatural de Deus? Afinal, qual é o evangelho que nós estamos pregando hoje? Um evangelho que não opera milagre. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. E eu enfiei a mão naquela ferida. E naquele momento, eu olhei para o meu braço. Ele estava incandescente, pegando o fogo daqui até embaixo. Não sentia dor. E o fogo saiu do meu braço e passou para a perninha do menino. E ficou incandescente a perna dele. E aí, irmão, Deus tomou as nossas vidas. E nós ficamos até seis horas da tarde. Pulando, sapateando, dando glória. Estávamos suados e cansados. E eu falei, cadê a mulher? Não, pastor, foi embora. Saiu, foi embora. Isso era no domingo à tarde. Na quinta-feira, ela procurou o pastor da área. E disse, o senhor conhece o pastor seu? Sim, conhece mais ele. Ela disse, eu quero que o senhor levante a perna da calça do meu filho. Levante a perna da calça. E o pastor da área levantou. Ela disse, agora eu quero que você passe a mão daqui da coxinha até lá embaixo. Passou a mão. Por que a senhora diz? Quando o senhor vê ele, diga para ele que o meu filho está curado. O meu filho... Você não entende? Presta atenção, meu irmão. Ela disse que na quinta-feira, quando acordou de manhã, que passou a mão, as feridas tinham desaparecido. Ela foi no hospital e disse, está aqui o meu filho. O Jesus dos crentes curou o meu filho. Só quem ainda acredita nesse Deus que faz essas coisas, esse Deus ainda continua o mesmo, irmão. O Pedro recebeu autoridade. Você já está com ela aí. Só não está usando, está enferrujada. Deixa Deus te usar na obra. Mas vamos dar glória ao senhor um pouquinho mais? Não foi só isso, não, meu irmão. A Bíblia diz no capítulo 14 do livro de Mateus, versículos 28 e 29. Que Pedro vai fazer nesse primeiro momento algo que nenhum homem havia feito e talvez nenhum outro vai fazer. Jesus vem andando sobre as águas da quarta vigília. E os discípulos dizem, é um fantasma. E o Pedrão disse, é não, é o meu mestre que está vindo ali. É um fantasma. E ele disse, senhor, se é tu mesmo, me deixe andar sobre as águas. Olhe para cá, querido. Você, olhe para cá, você que está do outro lado. E Jesus disse, então vem, venha. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco. Olhe para cá, queridos. Toque o pé nesse piso. Quando Pedro desceu no mar da Galileia, ele estava com esse piso. Porque Deus disse, vem. E a Bíblia diz que Pedro descendo do barco, andou sobre as águas. Que lindo, não é meu irmão? Como é bom ser crente assim, não? É ou não é? É bom ser crente. No capítulo 16, versículo 16 de Mateus. Toda aquela multidão de obreiros, ninguém sabia que era Jesus. E Jesus dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém sabia. E o Pedrão está lá. Do jeito que você está aqui. Aí o papai foi lá e cochichou no ouvido dele. E disse, Pedro, eu vou te revelar. Logo é para tu dizer quem é. Esse rapaz bonitão que tu está vendo aí. É o meu filho amado. É o filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse, quem sou eu? O Pedrão disse assim, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Quem é que já teve a revelação que Jesus é Cristo, o filho do Deus vivo aqui? Que momento bom, não é? Como é bom ser crente assim. A Bíblia diz no capítulo de número 17, versículo de 1 a 4. Que até o que Moisés não deu conta, lá no deserto, Pedro vai ter agora. A Bíblia diz que Jesus deixa os discípulos lá e sobe com Pedro, Tiago e João, no monte alto. E lá ele se transfigurou. O que é isso, pastor? Jesus se vestiu com a glória que ele tinha antes que o mundo... Você não está entendendo. Pedro viu a glória de Jesus Cristo no monte. Que coisa linda, como é bom ser crente. Quer mais esse tempo? A Bíblia diz no capítulo 17, versículo 27. O irromano cobrando o imposto de Pedro e Jesus. E Pedro e Jesus disse, vai lá, Pedro, na tesouraria. Pega o dinheiro, paga o nosso imposto. Para o nosso CPF não ficar bloqueado. Aí o Pedro foi lá, não tinha nada na tesouraria, porque o tesoureiro era o Judas. Não vou nem explicar isso aqui agora. O Judas era o tesoureiro da igreja naquela época. Vocês já sabem. Toda oferta lá, ele desviava para a fazenda dele. E o Pedro disse, não tem nada, o senhor está liso na tesouraria. A gente vai ficar com o CPF bloqueado, viu? E Jesus disse, quem anda comigo, Pedro? Eu sou Jeová Jire, eu sou Deus provedor. O senhor vai fazer o quê? Cadê o teu anzol? Está aqui. Vai ao mar e joga o teu anzol, peça que solta. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca. O Pedrão foi lá, jogou, veio um peixãozão. E quando o Pedro abriu, olha para cá, para você dar glória a Jesus. Estava cheio de nota de cem. Imagina se ainda hoje tivesse esses peixes cheio de nota de cem, de cinquenta. E Jesus disse, pago o meu imposto e pago o teu imposto. Porque quem serve a Jesus, quem serve a Jesus, tem o Deus provedor. Como é bom ser crente assim? É ou não é, irmão? Mas a vida não é só isso, irmão. Tem os momentos de dificuldade, você que está me ouvindo aí. Tem os momentos de crise, de dúvida na nossa vida. E o Pedro é humano, irmão. Ele começa a fracassar. E esse segundo momento eu chamo de queda, de fracasso. Se os irmãos olharem o capítulo 16, versículos de número 22 e 23 de Mateus. Pedro comete o primeiro erro. Jesus disse, eu vou para Jerusalém, vão me matar, vão me crucificar. Por quê? Porque Mateus não registrou como era ali. O Pedrão agarrou aqui no colarinho de Jesus. Igual esses pregadores que mandam a crente dar ordem. Como que crente tem autoridade para dar ordem em Jesus? Ninguém pode dar ordem nele. Ele é Deus, sempre foi Deus. E sempre será Deus. E o Pedrão colocou na parede. E a Bíblia diz que ele começou a repreender Jesus. Escute, irmão. Quem aqui acredita que Jesus foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Como Deus, ele não pode ser repreendido. Mas o Pedrão repreendeu ele. Deixa eu dizer algo. Ah, pastor. Mas aí não. Eu coloquei nos peios e não deu certo para mim. Não. Você vive repreendendo Jesus direto. Eu não sei porque eu moro nessa cidade. Eu não queria morar aqui. Você mora porque Deus quer que você more aqui. Eu não sei porque eu sou assim. Porque Deus te fez assim. A Bíblia diz que o vaso não pode dizer poleiro. Por que tu me fez assim? Glorifique a Deus do jeito que você é. E pare de criticar ele. Repreendeu Jesus. Pedro caiu o primeiro degrau. Repreendeu Jesus. Capítulo 14, verso 37 de Marcos. Jesus traz de novo Pedro, Tiago e João. Lá no monte. Lá no Getsemane. E diz Pedro, eu vou revelar para vocês algo que eu não revelei para ninguém. Porque as pessoas não dão conta. Jesus nunca pediu oração para ninguém, irmão. Mas se vocês olharem esse versículo. Jesus vai pedir oração. Ele chama Pedro, Tiago e João. E diz Pedro, João, Tiago. Vocês são eu amigo chegado. Fiquem aqui comigo. Orem comigo que a minha alma está angustiada até a morte. E o Pedrão disse, pode ficar à vontade, Jesus. Que nós vamos levar uma vigília hoje até de manhã aqui pelo Senhor. Vamos orar aqui agora. Mentira, irmão. Esses crentes que chegam no final do ano. E dizem, Senhor, agora em 2024 não fiz nada. Mas se o Senhor me der saúde em 2025, eu vou arrebentar. É história que não faz nada. Faz nada, não. Estou dindo do meu jeito. Não, vamos orar, Jesus. Não, vamos orar aqui. Jesus orou uma hora. Quando voltou o Pedrão já fazia a hora que estava dormindo. O Pedro não orava mais, irmão. E crente que não ora não dá conta de vencer essa mulherada oferecida que está nas praças, nos ônibus e nos hotéis. Crente que não ora não dá conta de resistir a sedução do dinheiro e da fama. Se perde, se perde, se perde, se acaba, irmão. Crente que não ora, crente que não busca a Deus de oração. É um crente vazio e distante carnal, irmão. Ainda a igreja do Senhor ainda tem uma arma chamada oração. A Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a igreja brasileira orar, o Brasil terá outro rumo. Nós precisamos orar pelo amor de Deus. A gente já não quer levantar de madrugada, não é? Para falar com Deus no pé da cama. Já não dá conta de trancar-se no quarto a sós com Ele. Para falar com Ele, bem baixinho só. E o Pedro não orava. E quem não ora, fica carnal. Rapidinho aqui, deixa eu dizer algo. E Pedro não ora mais. Segundo degrau que ele desce. Terceiro degrau, capítulo 18, versículo 10 de João. Era o último culto. Jesus já ia ser morto e tal. E Jesus, vamos dirigir o último culto. E os crentes, tudo consagrada. Sabe o que o Pedrão fez? Olha você que está em casa. O Pedrão foi lá numa casa de arma e comprou uma espada. Melhor que tinha. Naquela época não tinha R15 nem metralhadora. Se tivesse, o Pedrão compraria uma R15 e uma caixa de bala. E diz, eu vou fazer bagaceira no culto. O Pedrão está armado, irmão. Que Jesus, o sangue de Jesus nos liberte. E não deixe esses crentes armados estar aqui. Ninguém pode falar nada. Pastor, não pode ensinar mais nada. Não pode chamar atenção que já vai. Não, meu irmão. Não é assim. O crente é a ovelha de Jesus Cristo. E ele é o nosso, pastor. O Pedrão está armado até o dente. Quando pegaram Jesus para aprender, ele puxou a espada e errou a cabeça do homem e cortou só a orelha. Olha, querido. A orelha de Malco caiu no chão. Eu estava falando para os professores, o colega meu, disse, a medicina levou quase 3 mil anos para aprender essa técnica de reimplantar o órgão humano. E Jesus já sabia disso fazia tempo. Oh, glória. Pode olhar o texto. A orelha de Malco caiu no chão. Jesus se agacha, pega a orelha do Malco. Oh, glória a Jesus. Dá uma limpadinha para tirar alguma bactéria que está da areia. Ele pega a orelha. Olha para cá. E ele gruda a orelha de Malco. E o Malco diz, olha a orelha está boa de novo. Eu estou curado. O nosso Jesus é especialista em reimplantar aquilo que tiraram de nós. E aí? Como é bom ser crente assim, não? Não, irmão, o crente... Agora, escute o Pedrão. Está desviado. Quem gostaria que ele congregasse aqui com vocês? O Pedrão que cortou a mão cheia de sangue. Deus me livre, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu dizer algo, irmão. Nunca ponte o dedo para um crente. Porque ele errou. Ele caiu. Ele tropeçou. Nunca diga que ele não presta. Que ele vai para o inferno. Acabou a história. Você conhece o passado dele. Você conhece um pouco do presente dele. Mas o futuro dele. Só Deus sabe. Deus tem uma história nova para ele. Deus tem um tempo novo para ele. Deus tem um momento novo para a história dele. Você que está me ouvindo, escute isto. Que o Pedrão está 100% desviado. Desmantelado. A Bíblia diz. No capítulo 14, verso 71 de Marcos. Está todo mundo lá. E é uma empregada. E diz. Você não é crente daquela igreja nazarena? Não, nem conheço esse nazareno. Você nem conhece. Olha, eu não conheço ele. O Pedrão nega Jesus. E ele começa a xingar, dizer palavrão. Eu não conheço ele. Pedro está 100% desviado. Só os que puderem dizer comigo isso. Digam comigo assim. Bem lindo e bem forte. Pedro. Mais forte ainda. Pedro. Está 100% desviado. Bagunçado. Desmantelado. Agora aponte assim. Mas Jesus ainda amava o Pedrão. Jesus ainda queria o Pedrão. Jesus ainda tinha plano na vida dele. Eu não sei quem é você. E nem o que você está vivendo nesses dias. Se o diabo lhe passou uma rasteira. Você caiu. Existe um Deus que te levanta. Te reconstrói. Que te refaz de novo. E o Pedrão está desviado. Mas aí começa a terceira fase. A Bíblia diz no capítulo 22. Verso 61 de Lucas. Jesus está sendo esbofeteado. Cuspido. Humilhado. Mas ele se levanta. E o olho de Jesus. Se fixa o olho de Pedro. Deixa eu dizer algo. Você que está na internet. A maior mensagem de Pedro. Para Pedro. De Jesus para Pedro. Não foi com palavras. Ele não pregou para o físico. Ele pregou para a alma dele. Pregou lá no coração para ele. Jesus olha para ele. E diz. Fica tranquilo Pedrão. Eu vou morrer. Mas vou ressuscitar. E eu vou mudar a tua história. Então vai ser uma bênção para mim. A Bíblia diz no capítulo de número 16. Versículo 7 de Marcos. Que quando Jesus ressuscitou. As mulheres estão lá. Foram lá. E Jesus manda uma mensagem pelas mulheres. E dizem. Ide e dizei aos meus discípulos. Na minha Bíblia. Na revista e corrigida. Tem uma vírgula. Ide e dizei aos meus discípulos. Porque o Pedro não era mais discípulo. Dizei aos meus discípulos. E a Pedro. Que vão para a Galiléia. E lá eles vão me ver. O que é isso pastor? Deus ainda se lembra de ti. Deus nunca esqueceu da tua vida. O que tem de crente jogado fora. Obreiros que estão jogados. Esquecidos. No anonimato. Deus ainda se lembra de você. E ainda quer te abençoar. A Bíblia diz no capítulo 21. Versículo 9. De João. Que Jesus faz uma festa. Um banquete. Para quem pastor? Só para receber o Pedrão. Que estava vindo de volta. E depois do jantar. Ele chama Pedro em particular. E diz. Tu me ama Pedrão. E o Pedrão disse. Eu te amo demais. Aqui nessa igreja. E Jesus disse. Tu não dá crente ainda não. Bora mais na frente. Tu me ama Pedrão. Ele disse. Eu te amo demais. Tu não está crente ainda não. Bora mais na frente um pouquinho. Tu me ama Pedrão. Eu disse. Não vou dizer mais nada Senhor. Tu sabe de tudo. Tu conhece tudo. E Jesus disse. Agora tu está crente Pedrão. Aguenta que vem revelação. Quando tu era novo. Tu ia para onde tu queria. Não era Senhor. Mas quando tu fores velho. Tu vai para onde tu não quer. Jesus está dizendo. Pedrão. O teu ministério vai ser lindo. Tu vai ganhar alma. Tu vai curar enfermo. Tu vai ressuscitar morto. Mas quando terminar o teu ministério. Tu vai ser crucificado. Para mim glorificar. O Pedrão disse. Eu te neguei antes. Mas agora não. Pode mandar cruz. Eu sou novo Pedro. Aleluia. Olha aí você que está no banco. Você que está em casa. Nos assistindo. Discutindo. Quem foi o Pedro. Depois desse dia. Olha para cá querido. Capítulo 1. Versículo 3. De Atos. Ele era o líder da oração. Lá no Senacolô. Capítulo 2. Versículo 1 a 4. Dos quase 120. Que eram 500. O resto foi tudo embora. Dos quase 120. Que foram batizados. Com o Espírito Santo. Pedro era um deles. Pode adorar o Senhor. A Bíblia diz. No capítulo 2. De Atos. Versículo 14. É o 41. A primeira mensagem. Pentecostal. Da história da igreja. Foi pregada por Pedro. E quase 3 mil almas. Se converteram ao Senhor. A Bíblia diz. No capítulo 3. Versículo de 1 a 10. Que até o coxo. De mais de 40 anos. Ficou curado. Através de Pedro e João. Na porta formosa. Que mais pastor. A Bíblia diz. No capítulo 3. Versículo 13 a 26. De Atos. Que a segunda mensagem. Pentecostal da igreja. Foi pregada por Pedro. Agora é para a gente. Dão glória. Bem lindo. Na primeira. Foi quase 3 mil. Na segunda. Foi quase 5 mil almas. Que se converteram. Senhor Jesus Cristo. Que mais pastor. A Bíblia diz. No capítulo 4. Do livro de Atos. Aquele pedrão. Medroso. Covarde. Agora. No versículo 12. No versículo 18 e 19. Ele enfrenta o sinédrio. E bate no peito. Dizendo. E não existe. Debaixo do céu. Outro nome. Pelo qual. Devemos ser salvo. E ao sinédrio. Zanga. É de julgar. E a voz mesmo. Se é mais importante. Obedecer a Deus. Ou os homens. Porque nós. Aqui é para bater no peito. Porque nós. Não vamos parar de falar. O que temos visto. O que temos ouvido. O que temos ouvido. O que temos ouvido. O que mais pastor. Capítulo 5. Versículo de 1 a 10. O Pedrão. Agora. Está pastoreando. E na igreja dele. Não entra crente. Com pecado encoberto. Não. O Ananias. E safira. Entram lá. Os dois morrem. Porque foram revelados. Pelo Espírito Santo. A igreja. Cresce. No capítulo 5. Versículo 15. Aí. Eu te adoro o Senhor. A Bíblia diz. Que colocava os enfermos. Na beira da estrada. O Pedrão. Vai passando. E a sombra dele. Vai curando. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Que mais pastor. A Bíblia diz. No capítulo 8. Versículo 17. Do livro de Atos. Que Felipe pregou em Samaria. Mas Felipe não sabia orar. Para Jesus batizar com o Espírito Santo. Ele só ganhava as almas. E batizava. Mas não era. De orar. Mas o Pedrão. E o João. Chegam lá. E impõem as mãos. E todos os samaritanos. São batizados. No Espírito Santo. A Bíblia diz. No capítulo 9. Versículo 33. Versículo 32 a 35. Que ele vai a Lida. E chega lá. Tem um homem chamado Enéas. Oito anos paralítico. Glória a Deus. O Pedrão diz. Enéas. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te. Ele levantou. A Bíblia diz. Que ele desce para Jope. E chega lá. Tem uma viúva. Chamada Tabita. Odorca. Ela está morta. E as pessoas chorando. O Pedrão ajoelha. Depois lá vai orar. E a mulher fica viva de novo. Aquela região se converte ao Senhor. Ele vai lá na casa de Cornélio. No capítulo 10. Versículo 28. Prega uma mensagem. Nem terminou de pregar. Jesus batizou todo mundo. Com o Espírito Santo. Quantos dão glória ao Senhor aqui? E no governo de Nero. Ele é levado a cruz. Por favor. Dei glória a Deus. E quando estão pregando ele na cruz. Aquele covardão do passado. Disse soldado. Por favor. Me faça um favor. Posso ter o último pedido. Sim, Senhor. Eu quero que vocês me crucificem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno. De morrer como morreu o meu Senhor. O que eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo. Irmão. A história de um chamado de Deus só termina. Quando ele disser que terminou. Escute bem o que eu estou dizendo. Irmão. Escute. Um crente como a chamada divina só termina. Quando ele disser que terminou. Eu cheguei em Paralpebas no ano de 1986. Um jovem crente. Bagunçado. Encontrei um presbítero chamado irmão João. Analfabeto, irmão João. Aprendeu ler um pouquinho. Quando ia pregar, passava quase cinco minutos para ler uma frase. Juntando as palavrinhas. Mas quando pregava, parecia que o céu estava bem ali. Porque Deus não está precisando de gente com anel. Está precisando de gente que tem o coração voltado para ele. Ele me amou. Cuidou de mim. Aquele presbítero era uma benção. Mas um dia ele vacilou. E tropeçou. E o diabo lançou uma seta. Ele caiu. Saiu da presença de Deus. Abandonou o ministério. Virou líder de sem terra. Invadindo fazenda. Virou alcoólatra. E as pessoas ficavam dizendo. Irmão João. E tal. Chegou um tempo que invadiram a casa dele. Não acharam. Queimaram tudo. A família fugiu. Irmão João sumiu. Para nós lá. Todos nós achávamos que o irmão tinha morrido. O irmão João morreu. Morreu. O irmão João morreu. Acabou. O irmão João morreu. E já no ano de 2000. Eu já era evangelista. Fui pregar numa vila lá para dentro. Uns 400 quilômetros lá para dentro. Meio do mato. E no sábado de manhã. No estudo bíblico. Um lugar que prepararam. Entrou um bêbado na igreja. Fé dorento. Que as irmãs só misericórdia. As irmãs fugindo. Correndo. Aquele cabelão que parecia um ano. Que nunca tinha visto mais pente. Uma barba bem aqui. Bêbado. Inchado. As mãos e os pés. Luta por diácono segurar. Ali. E as irmãs todas fugiam. Que não aguentavam o fedor. E aí eu pregando. Ele levantava a mãozinha. Daqui a pouco levantou. Lá vem ele. Os diácono seguraram. E o Espírito Santo disse. Pode deixar ele vir. Ele veio. Subiu no púlpito onde eu estava. E agarrou em mim. Com aquela barbona. Aquilo fedor. De cachaça. Misturado. Todo tipo de coisa. E falou bem no meu ouvido. O senhor não me conhece não. Pastor. Eu falei. Não sei quem é o senhor. Não. Ele disse. Eu sou o irmão João. Eu não tive mais coragem de pregar. Acabou. Eu gelei. Acabou. Não preguei mais nada. Falei. O senhor é o irmão João. Presbítero João. Sim. O senhor me perdoa. Que eu estou bêbado. Eu moro a 20 quilômetros. Aqui dentro do mato. Eu vim comprar umas coisas. Vi o seu cartaz. E disse. Eu conheço esse homem. Eu vou ouvir hoje. Ele pregar. Mas eu já estou indo embora. Aqui eu estou bêbado. Viu. Pastor. Me perdoe. E ele me abraçou. E desceu. Lá no meio. Ele voltou de novo. E disse. Pastor. Só um minutinho. Falei. Pois não mesmo. Você está vendo como eu estou bêbado. Inchado. Não tenho mais família. Vivo igual um bicho. No meio do mato. Mas deixa eu lhe perguntar. Falei. Pode. Jesus ainda me aceitaria do jeito que eu estou. Ele ainda me receberia desse jeito. Pastor. Eu falei. Irmão João. Se eu não orar por ninguém hoje. E orar pela sua reconciliação. Eu volto para casa feliz. Eu volto para casa feliz. Suba aqui. Irmão João. E ele subiu. E eu me abracei com ele. Ajoelhamos os dois ali. E orei. E ele me abraçou. E foi embora. Não veio a noite. A tarde. Nem a noite. Mas no domingo de manhã. No estudo bíblico. Lá vem ele. Irmão. Já tinha cortado aquele cabelão. Tirou aquela barba horrorosa. Ajeitou a camisa por baixo. Bem amarrotada. Mas lá vem ele. Sentou no primeiro banco. E disse. Hoje eu não estou bêbado. E hoje eu vim me ouvir. Hoje eu vim me ouvir. Eu não estou bêbado. E eu preguei. E depois eu disse. Quem deseja que o Espírito Santo lhe renove. Venha aqui a frente. Ele foi o primeiro a levantar. Ajoelhou e colocou o rosto em terra. Eu desci. Fiquei ouvindo ele. Ele dizia. Senhor. Eu sei que eu não presto. Eu sei que eu não valo mais nada. Mas se o Senhor quiser. Me faz ser o João. Que eu já fui um dia. Me faz ser aquele que eu um dia já fui. Eu orei por ele. Abracei ele. Ficou até o final da festa. Eu passei mais de dois anos. Sei lá. Fui pregar numa inauguração. No sábado de manhã. Saindo café. Lá vem um caminhão. Trucado. Cheio de crenteses. A maior caravana da festa. E olhando. E quando eu vi. Desceu de onde meu irmão João? De paletó e gravata. E eu falei. Pastor. Não estou acreditando. É o irmão João. Ele disse. Não sabe não. É ele mesmo. Ele vem. Já com a mão dada. Com a esposa. E eu falei. Como assim a esposa voltou para ele? Eu falei. Eu não estou entendendo mais nada. Ele disse. Irmão João. É o vice-presidente da igreja. É o maior evangelista. Que eu tenho. Nesse campo. Quem pode dar glória ao Deus. Que pega o necessitado do montoro. Levanta o pobre do pó. E faz assentar. Com os príncipes do seu povo. Eu não sei quem é você. E nem como você está agora. E nem o que o diabo tem cochichado no teu ouvido. O que eu tenho é uma palavra de reconstrução para a tua vida. O Deus que te ama te manda dizer. Eu estou pronto para te reconstruir. Te refazer de novo. A história ainda não terminou. Eu gostaria de pedir que a igreja ficasse em pé um instantinho. Por favor. Eu vou encerrar. O palco da vida pertence a ele. E só ele pode dar ordem para fechar as cortinas. A igreja adorando um instantinho. Eu tenho uma mensagem profética para quem está me ouvindo agora. O diabo já disse. Fecha as cortinas. Acabou o espetáculo. Há um monte de demônios planejando comemorar o teu fim. A tua destruição. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Os céus existem. Miria, diz e Miria, diz e Miria, diz e Miria, diz. Vai dando glória de anjos. Estão prontos dizendo. Já vai começar a restauração. O que tu diz Jeová? E Jeová brada essa noite dizendo. O palco da vida é meu. Abram as cortinas. O espetáculo vai continuar. Eu sou o Senhor da vida. Oh, glória. Onde você estiver me ouvindo em nome de Jesus. Manda embora essa mensagem diabólica da tua alma. Dê glória à igreja do Senhor. Hoje o Rei te abraça de novo. O Rei te abraça e diz. Tu és meu. A obra ainda não terminou na tua vida. Deus vai pegar a tua família. Oh, glória a Deus. Deus vai pegar a tua vida. O ministério que tu achava que estava acabado. Destruído. Vencido. Aniquilado. Dê glória a Deus. Deus está começando tudo de novo. Tu vai fazer coisas maiores do que tu fez até hoje. Porque Deus está restaurando a tua casa, a tua vida, a tua chamada, o teu ministério. A unção de Deus está de volta para a tua vida. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Inscreva-se no nosso canal.